O que é isso? E recentemente lançaram um disco novo, também com o Jefferson Gonçalves do Rio, então procurem nas melhores plataformas do streaming perto de você, é isso. Um é mineiro, outro é baiano e a gente tem aqui, acompanhando esses caras, o baixista solteiro dos olhos verdes, mais sobiçado de Florianópolis. Tchê Pereira, uma salva de palmas, por favor, esse taurino que se faz de tímido, vai-te embora, Tchê. E aqui o cara que acompanha a música brasileira, o samba, o jazz e o blues. Palco pra toda obra, Richard Montana na bateria. Muito obrigado a presença de todos vocês, com vocês, Eric Asmar e Gustavo Andrade. Vamos, Fulipa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.